Que dia é hoje, senhor? Hoje, precisamente, dia 7 de julho de 2020 e estamos fazendo o Bloco 34 para mensagens ou poesias mediúnicas que vamos mandar, que é a letra Q A gente começou, né, o Bloco parou Começou, parou, agora Como é que você faz? Lá foi servida, lá Então é o seguinte, querida manizinha Eliana Eliana Espírito de Delfos e Zacarias 1º de janeiro de 2005 Ah não, 10 de janeiro de 2005 Diz o seguinte, querida manizinha Eliana Fim de ano já cheguei e com ele é que estou Acredito que vaguei, mas Jesus me encontrou Quantos dias, meses, o ano Não importa, vou contar, às vezes até desengano Mas que bom recomeçar A você, o meu paizinho Ao Graco, que é João Flávio Ao Lucas, meu amorzinho É coração e não solabe Ajudado por Zacarias, que é o mentor de meu papai Acredito que de dia a dia Aonde vai, ele vai Se escreva este jeito, parecendo até poesia Acredito até mal feito, mas com muita alegria Vim dizer sem revelar como estou de onde vim Mas posso até confirmar o quanto fizeram por mim Não me lembro bem ao certo Se alfo ou delfos me recordam Não é longo, bem mais perto Se cumprido ou curto solto Não oriente-se ver quantas lágrimas rolar Que adianta-se não crer Mas aos túmulos vão baixar Vim dizer que aqui voltei Nesse país abençoado Um Brasil que já cantei E por muito ter amado Lembrando das religiões Da união de meu povo Diversas opiniões Mas com Jesus sempre novo Esquecer toda maldade E abraçar o sermão Que fala da caridade É pessoa sem coração Vou viver neste país Com minha família nova Meus irmãos também Meus pais Acredito vencer as provas Se aprecio o meu papai Que beleza a confissão Mas mamãe, onde vai? Acredito de coração Chega aqui, ó meus queridos De assim tagarelar Nem meu nome tem tido Acredito, mas voltar Acredito sempre mais Em vencer com mais vocês E nunca serei capaz De revidar outra vez Peço a bênção ao papazinho Ah, mamãe Deus te ajude São vocês meus amorzinhos Acredito nada muito De Delfos e Zacarias Quarta O Delfos e Zacarias Eles ajudaram Isso é a corrupção ao papo Aqui, ó Querida mãe Mãezinha Eliana Que beleza e alegria Que beleza e alegria Minha mãezinha querida Em saber bem Desse dia O que vou ser Nessa vida Não importa Se mulher Ou homem Bem desse mundo Na forma que vier Agradeço bem profundo Como sabe Meus queridos Com o recado do papai Eu assim já fui vivido Nas condições que hoje vai Nos templos bem esportivos Com o homem bem lutei Não que seja o motivo Da mesma forma Reencarnei Em Jesus e nosso pai Deus do céu Nosso senhor Que por onde ele vai Acredito Bem no amor O trabalho recomeça Ele nem faz por muito tempo Os milênios É uma peça E também nos contratempos Bem Só sei E acredito Que os amigos Sempre vêm E se vocês É meu mito E também mais outros Sem O amigo Que hoje escreve Quer por mim E outros mais Acredito que bem leve Que o amor É bem capaz Terminar Já é preciso Pois o tempo É mensageiro Vejo bem Que em seu sorriso Alegria E o ano inteiro Abençoe-me Meus queridos Meus e meus irmãos Ao meu pai Por ter vivido Sempre junto ao coração O espírito De onde dá guarda E Delfos Travete Este é do João Flávio Para este eu É É o seguinte Com muita profundidade Muita profundidade mesmo Este é Essas duas mensagens São muito profundas Né Nesta daí Ele fala Que ele Era esportista Né Que ele lutava Deve ser o Daniel Aqui É o João Flávio Bem Mas tudo bem É Bom Terminou No dia 16 de junho Em 2005 Agora vem Querida Mãezinha Eulália Isso aqui É o Marcos Quem escreve Não Marquim Que escreve Para a mãe Do Valtão Bloco 34 O tio Alberto O tio Alberto Senhor Miguel Vou E nasce E dizem que É um senhor De nome Doutor Bezerra de Menezes E está me segurando Pelas mãos Para que eu possa Permanecer Quase que de pé Bem Mãezinha Como vê É muito difícil Começar Mas se Deus permitir Eu preciso Novamente peço A bênção Querida Que saudade Como dizer E o que Só digo Saudade Dos manos Do Val Do Pedrinho Da Maria Olália Da Elidia E que Meus cunhados Sobrinhos Bem Não vão me alongar Desejo muita paz Nesses anos E em todos os anos Que virão Mas Mãezinha Voltando ao assunto Que era Dizinha Não vou relembrar Aquilo que passou Porque quando se toca Na ferida Até mesmo Para curá-la Ela sangra Por isso Prefiro esquecer A imprudência Desgosto E Outros Que causei Enfim A irresponsabilidade Que tive Para com todos vocês Não precisam Me justificar em nada Porque vocês sabem Às vezes Precisamos Confessar Diante da nossa Própria consciência Para que a nossa alma Se dignifique Mas E se sinta Aliviada Perante o Pai Mãezinha Era preciso que eu voltasse E lhe escrevesse Essas linhas fracas Sem muito assunto Mas ditada do coração E pensei que tudo passou E assim Foi Marcada Estrada Estrada Para que eu transitaço Nela Talvez eu não tivesse Obedecido A sinalização E entrei com a sina Fechada Sinal fechado Ah, o sinal fechado Mas agora Mãezinha Vamos Continuar Quero tentar esquecer Tudo o que passou E tentar Recomeçar Bem Sei que Deus é Pai É sempre amoroso Deus dá sempre A oportunidade De recomeçar Tudo novamente Mãezinha Repeti O ano Entido Não estudei Fui como aluno Que apenas Aguarda Fogadamente A época Das provas Finais E No momento Achei que poderia Colar De alguns bons amigos De carteira Só que Esqueci que na espiritualidade O professor maior É a justiça divina E nós Os juízes Em causa própria Portanto Fui reprovado Às vezes Pode dizer Por que Meu filho Marquinhos Faz questão De martirizar Tanto na espiritualidade Se Deus é tão bom Acertou Mãezinha Deus é tão bom Mas Justo É a mãezinha Que nos enganou É aí Mãezinha Que nos enganou Porque quando Nos confessamos Diante de nossa Própria consciência E diante de Deus E se formos sinceros Ele sempre Nos dá chance E oportunidade De recomeçar E sermos perdoados Mãezinha Que alívio Graças a Deus Agora eu me sinto Um tanto melhor Não estou totalmente Refeito Mas posso andar E falar melhor Eu vim com melhor Dentro de Deus Sei que o tratamento Deve continuar Porque se a causa Maior Era outra Vou terminar Mãezinha Pedindo a sua vez Mais uma vez Antes de pedir Ao Walter O Pedrinho Que se cuide Porque Não é bolinho Não Não é diferente E sei que Acharão graça Mas se cuidem Porque quando Vierem E só Deus Sabe quando Procure Se preparar Espiritualmente Para que não tenha De passar momentos Difíceis Um abração A vocês Mano Mariolara E Lídia Seu esposo E filha Parabéns E Toda a felicidade Do mundo Lhes desejo Bem acredito Que o tempo Se esgotou Ora muito Por mim Mãezinha Marcos Até breve Se Deus nos permitir Quem sabe Logo Poderíamos falar Novamente Do filho Humano Que nunca Se esquece Marquinhos 30 de junho 1983 Espírito Marquinhos 1900 Eu estou vendo ele Aqui houve uma mistura Assim Ele Se fez presente Né Envolveu o senhor E E a voz embargou Né Por causa disso Mas o problema É que nós estamos gravando Então Tem que falar mais alto É só para o senhor Ter uma ideia Porque que eu Eu achei Eu achei Que ele 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 já estava envolvido Mas o que eu Achei interessante É o seguinte Só um minutinho Só para a gente É aqui de novo Não É aqui de novo Deixa eu ver se é Aqui ou Mãe ou lá Não mas Isso É verdade 30 de dezembro 1973 E aqui Ah é o mesmo É É o mesmo Olha lá 30 de dezembro 1993 É Não é E aqui 30 de dezembro 1993 Olha lá A bênção que te peça Em primeiro lugar A bênção que te peça Em primeiro lugar É a mesma Entendeu Eu acho interessante É o seguinte Ele fala da dificuldade dele A ponto de que Para que ele fique em pé Ou quase em pé Ele tem que estar Sendo Aí ó 20 de dezembro Dois anos depois Noventa e cinco É Dois anos depois Então Essa Essa consciência dele De Não ter levado Muito a sério As coisas Fala que ele Estava querendo colar Não É uma forma Que ele quis ver E ele conhece A situação do Marquinhos E conhece A situação do Volta E sabe que Desse problema Que existe Na família Então eles falam Não lembro O nome que aqui é Né Aqui dá pra colar Não dá pra colar Não Então mais uma Mensagem Trinta e quatro Bloco Mensagem Mediúnica Também sonetos E outras Que fala O Marquinhos Dá mais uma mensagem Dia 28 Dezembro De 1995 Dois anos depois Daquela É Dois anos depois Querida mãezinha Eularia A bênção E força Te peço Querida mãezinha Para poder transmitir O meu recado Nesse dia Tão santo Que Jesus Nos concedeu A graça De poder transmitir Como disse antes O meu recado Mãezinha Eularia Peço que me ajude Nesse instante Para que eu venha Para que eu não venha A cair novamente Em desequilíbrio Estou Totalmente Cansado Os pensamentos Tentam me formar Mas sinto que uma Força maior Tenta arrebatar De mim Outras ideias Que preciso transmitir Mãezinha Te peço Perdoe-me Sim Perdoe-me Porque Le causei Tantos Aborrecimentos Nessa vida Sinto Quanto desgosto Te causei Bem que Deveria ter agido Melhor Mas Mãezinha Agora acredito Não adianta Lamentar Preciso Recuperar-me Só você E seu amor Podem me ajudar E dar essa Força necessária Não quero terminar Sem primeiro pedir E agradecer Por tudo que fez Por mim Nessa terra Sim Mãezinha Bendita terra Que me deu A oportunidade De uma nova vida Bendita terra Que me deu Uma família Uma vida Para resgatar Minha dívida Bendita terra Que ao final Me ofereceu Toda uma oportunidade Para aprender E muito mais Aí na terra Você Mãezinha Foi sempre E será Minha salvação Minha vida E tudo que pude ter De bom Nessa vida Corpórea Obrigado Mãezinha Por tudo que fez Por mim Mais uma vez Agradeço Não quero Como disse antes Encerrar Sem antes Mandar o meu abraço Aos manos O Valdo Pedrinha Maria Lália A Elidia Ao Ivo Amaro Sobrinho Cunhado Enfim Toda a minha família E aos que ajudaram Na terra do meu pensamento No meu pensamento E na minha vivenda Quero Mãezinha Perder 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 Acima de tudo Eu te amo Eu te amo Muito Para finalizar Mãezinha Quero mandar Abraços Aos manos E cunhados Subir em todos Enfim Desejo Felicidade Amor Amor Trinta Vida Vida Vai em frente Pai bondoso Tudo bem Não que seja indiferente Persistam Como ninguém O trabalho É gracioso Só nos traz Felicidade Se pensar no ocioso O tempo É a eternidade Pouco tempo Que vivemos Nessa terra Completou E tudo que conhecemos A vida nos ensinou Nosso humano Meu irmão E também Meus amigos São parte Do coração Os homens E os mais Antigos Sem falar De tantos mais E também Os companheiros Esquecer nunca Jamais São partes Do mundo inteiro Nessa vida De aprendiz Quer na terra Ou céu Além Agradecer Sempre quis Meu obrigado Também Se voltei Conheço mais Com amigos Dessa hora Aprendi Se fui capaz Sem esquecer Bem de fora Vim dizer Ó mãe querida E ao papai Também presente Que conhecido Essa vida Se encontra Em minha mente Deus abençoe Meus queridos Por toda dedicação E também O felicidade A alma E o coração E assim Para encerrar Breve texto Nesse ninho Quero pois abraçar E do senhor Sempre Adrianinho 19, setembro 95 É É É o Wanderlei Travês Só que é Setembro 1991 Querida Mãezinha Lúcia Paizinho Wanderlei Cortar uns pedacinhos É É do Wanderlei É do Wanderlei E essa oportunidade Que me foi concedida São novamente reunidos Nossa casa Com a permissão Do Pai Celestial Muito obrigado Pela oportunidade E pelo trabalho Mãezinha querida Por tudo que tem feito Por mim Por Luciano Para que desse continuidade Ao nosso trabalho Mãezinha querida Explicações Teríamos que justificar Para o Divino Mestre Que pudéssemos Anunciar Também Que tudo estava Programado Aqui na espiritualidade Tudo foi feito Para que se Cumprisse Determinações Superiores Aqui haverá sempre No trabalho Se pusermos Em Com Marcinho Aqui também Aprende sempre E não é novidade Para ele Esse aprendizado Porque Aqui É Constante Todas as vezes A separação Ou distanciamento Dos que mais amamos Ainda nos faz Sofrer muito Proponho Os nossos amigos Sempre O uso Da água Fodificada Da oração Da prece Do estudo Que deve ser constante Assim sempre recebemos Palavras Acolhedoras Encorajadoras Desses amigos Que não metem esforço Para nos assinar E ajudar muitos Se tem feito Para os ensinamentos Que aqui estão E aprendizados Assim continuando O estudo No segundo período Outra fase Outras informações Advirão Através Dos ensinamentos E assim passamos A conhecer A cada vez mais O nosso trabalho E responsabilidade Mãezinha Acredito que outros Virão Incorporar A nossa equipe De aprendizado Encerrar Mãezinha Pazinho Assim quero pedir Mais uma vez A bênção Ao querido papai Um até breve Se deu-me Se deu do permitido Abraço Do Luciano E de mais amigo Um até breve Digo mais A construção Da casa Foi planificada Coloca A termo Depende Tudo depende Se você aguarda Mais uma vez Um até breve Do filho Que sempre Que sempre Pede abenço A vocês Que nunca esquece De treinamentos Adrianinho 3 de centavão 3 de centavão 14 de centavão É Perdoai-me a interferência Nessa hora Tão sagrada Não foi por intransigência Que vi Essa moçada Mãe querida Muito bem Pai bondoso Que beleza Que dizer de mais alguém Que nos fala Com franqueza Nesse ano Agradeço E também Já quero mais Vou falar Se já mereço Sem esquecer Para mais Vou falar Ao Luciano E ao Mateus Hoje aqui É ele Querido Mãe Eu sempre Que sempre Vivo Não esqueço Meus queridos Essa casa Hospitaleira Por sempre Eu ter vivido Com lições A vida inteira Que o Natal Faça feliz Como sempre Em nossa vida Foi aí Que eu sempre Quis Nossa estrada Preferida Um abraço Aos amigos E também Aos amizades Se novo Mais antigo Só falam Toda a verdade Uma Até breve Paz querido Ao paizinho Muita paz E a mãezinha Ter vivido Com tudo Que você faz E assim Para terminar Vou parar Bem de mansinho E também Pois assinaram O seu filho Adrianinho 14 de dezembro De 97 24 de fevereiro De 94 Querida mãezinha Lúcia E paizinho Vanderlei É porque Olha Tem mais uma dele Aqui Olha que está no meio Certo Escapou Bom ver Querida mãezinha Espírito Dia 24 de fevereiro De 1994 Bloco 34 Mensagens Psicografadas E poesia Querida mãezinha Lúcia Paizinho Vanderlei Não querendo Impressioná-los Nem tão pouco Indiscreto Mas leve Vim tocá-los Em seus corpos Bem concreto Hoje vim E volto mais Sem receio Estou vibrante Sou amigo De meus pais Hoje estou Mais radiante Retornar Com alegria Bem contente A toda hora Sem falar em nostalgia Nessa casa Que agora Pai bondoso Mãe querido Tu também Luciano Vim dizer de nossa vida O trabalho É mano a mano E também Os convidados Amigos Companheiro Vim dizer Que sois chamado A servir O mundo inteiro Amizade A todo tempo Toda hora Todo dia De servir Qualquer momento Com amor E alegria Se o papai É capitão A mamãe Nossa rainha O Luciano De antemão Já prepara Nossa vinha O trabalho É bem constante A servir Bem mais E mais Com trabalho Bem vibrante De tristeza Nunca mais Vim falar De alegria E servir Um pouco mais Num ditado Se dizia União Carinho E paz Nesse dia Relembrado Se por mais Doveje Então E dizer Muito obrigado Por esta reunião Vim dizer A todo mundo Toda gente Conhecida Nesses anos Mais profundos Conheci mais E salida Bem aqui Estou contente Trabalhando Aqui Bem nessa Foi de modo Diferente De Jesus Chamou De pressa Se contar Foi no outro dia Que esse mestre Me chamou E falou Com alegria O irmãozinho Voltou Sim Voltei Estou contente Atendendo Ao meu Jesus Bem voltei Mais diferente E Jesus Que foi na cruz Bem maninho Pais querido Nessa hora Se findou Já com o tempo Definito Tudo aqui Se mudou Estava pensando Eu ia na casa E já fazia Uma mensagem Ia fazer Era aí Não está entendendo Todas as cartas Mas é bonito Mas né Uma coisa perfeita Né Você faz um comentário Certo Não Pois faz Não tem que ser É Pode É o seguinte Eu escolhi o nome Desse canal Como de outros Só para vocês saberem Existem vários canais Que eu abri Chamados Consolador Esse é um deles Então Essa mensagem Ela é reverberada Né Em vários canais Sete Oito canais Mais ou menos E chama O Consolador Por que o Consolador Todos eles Com uma diferençazinha O Consolador Mais alguma coisa Mas basicamente É o Consolador Qual que é o papel Do Cristo Esse mestre Que a gente Não tem ideia Da grandeza espiritual De trazer Um refrigério E trazer Uma Consolador Ele fala assim Eu sou o caminho A verdade E a vida Olha que interessante Então Se a pessoa quiser ter Consolo Segurança Direção Entusiasmo Enfim Tiver Que manter O combustível O combustível Na alma É A mensagem Do Cristo Na mente O tempo todo Vibrar o tempo todo Dentro dessa Linha De coisa Nós vivemos Uma época Aonde Das regiões Umbralinas Espíritos que estavam Ali milenarmente Milenarmente Por ali Para não atrapalhar O progresso Da humanidade Eles se reencarnaram Se reencarnaram E é por isso Que a gente vê Tantas coisas Que a gente fala Poxa Pode piorar mais? Pode Mais um pouquinho Então Determinada conduta Determinado comportamento Determinada decisão A começar Dos nossos parlamentares Das pessoas Que fazem leis Porque Representa o que? Os interesses De suas bases Eu estou comentando isso Para dizer o seguinte Ao mesmo tempo Em que a gente Se surpreende Com uma queda Ética Moral Em relação Ao momento anterior Você vê Verdadeiras pérolas Verdadeiras joias De luz No meio Né? Desse pacote todo Então O que está acontecendo? Eu estou falando Sobre a importância Do momento Esses espíritos Que estavam Nas regiões Umbralinas Se manifestam Eles estão aqui Na terra Reencarnados Somos nós mesmos Apresentando a nossa Maneira de ser E junto conosco Estão espíritos Espíritos de alta Envergadura De altíssima Envergadura O oba-oba Bagunça O escândalo Que chama atenção É essa turma É essa turma Que vem do umbral Esses espíritos De escola Eles são serenos Tranquilos Eles procuram Até não se mostrarem Porque basta a gente Observar na família Da gente Uma pessoa calma Tranquila Que não chama atenção É o ponto de equilíbrio Da família toda Com o tempo Na hora que a gente Para para pensar A gente fala Poxa Se não fosse a mamãe Se não fosse o papai Se não fosse Fulano de tal Meu irmão Meu tio Porque no momento Quando a gente Não tiver saída Aquela pessoa Que a gente lembra É justamente Essa pessoa Tranquila Serena Que não se expõe Ela não se expõe A gente tem que descobrir Então eu estava comentando Isso pelo seguinte Se a gente acompanhar De 93 95 A mensilidade Já começa em 71 Então aqui nós estamos falando De 70 A 90 A gente passou alguns anos Mas nesse intervalo Você acompanha a vida De várias famílias Tanto As pessoas envolvidas Tanto as pessoas envolvidas A mãe O pai O irmão Como a gente mesmo A nossa vida particular Desses 30 anos 40 anos 50 anos Que vamos passando Vai mudando De um problema Que aparentemente Fala assim Não Depois disso A vida é flor É desafio outra vez Então A gente fala Nossa que bonito Em 93 Em 73 20 anos 30 anos Essa família Foi acolhida O que aconteceu Nesse momento Aconteceu Que Uma nova maneira De ver a vida Surgiu Para essas pessoas Ou seja Oh mãe Eu estou vivo Estou aqui Legal Pega firme aí Que a coisa Não é brincadeira Por aqui não Então nós vivemos Diariamente Com novas propostas Novos desafios Novas coisas Eu tive Eu tive Para desencarnar Umas oito Vezes Umas oito Vezes O senhor mesmo Comenta Quantos anos eu tinha Na Santa Casa Como é que eu estava Conta o senhor Eu estava lá na Santa Casa O que que a Mábio falou Não tinha chance Nenhuma Não tinha Mas claro que não tinha chance Nenhuma Mas chance que tinha É isso que eu estou dizendo Ele me conta Que O bebezinho Não é bebê Não Era Santa Casa A Santa Casa Misericórdia de Franca A Mábio chamou ele E falou Infelizmente Esse não escapa não É mais alguns dias Mais algumas horas Vai embora Vamos ver Aí O que que ele Fez Será que vai morrer Vai morrer em casa Nós vamos ficar com ele em casa E tal né E aí fui pra casa Fui pra casa Uma vizinha Chegou pra minha mãe E falou assim Ó Eu tenho uma simpatia aí Vamos dar banho nele Com água de arroz Então pegou Água Que lava o arroz Fica aquela Aquela água branca né E E deu banho em mim Sarei Tô aqui Entendeu Quer dizer Pra quem Foi pra casa Pra morrer Isso Porque a doença Daquela época Existia Me parece que Chamava Maximioto É uma doença Que vai secando Ela Seca E Não tem jeito Nessa época Durante o período Que eu tava Na Santa Casa Se sentando atrás Que é isso Eles não encontravam Veia Pra colocar soras Tinha que Espetar na minha cabeça Pra achar lugar Aqui Espetar na minha cabeça Pro soro Entrar no corpo Mesmo assim A gente foi Amado lá Não Leva pra casa Um banho de arroz Aquela água branca Que saiu do arroz Quer dizer Um banho Foi uma forma De achar Mas eu sabia Que eles Que fizeram E foi E foi Essa Aí Se tiver Que trocar Meu nome Assim Colocar o nome Foi nessa oportunidade Eu não lembro Sei não Minha mãe me conta Que Meu nome era pra ser Edson Flauzino Senna Júnior Porque o nome dele É Edson Flauzino Senna Essa senhora Que teve Uma com a outra Eu tive várias oportunidades De bater as botas Estou com 61 anos Só pra vocês saberem Nessa oportunidade Umas oito anos Umas oito vezes Eu tive oportunidade De bater a bota Então esse bebezinho ainda É Me parece que foi Essa senhora Que deu banho É Que deu banho de arroz Eu não havia sido Registrado em cartório Porque antigamente O povo registrava os filhos Um ano Dois anos Depois que nasceu Hoje As pessoas estranham Já saem A pessoa já sai Com CPF do hospital É interessante CPF era uma conquista Do cara que tinha Dezoito anos Até bem pouco tempo CPF era só De pessoa Que Você tinha o RG Mas não tinha o CPF Hoje Você já nasce Com CPF e RG Então assim A pessoa estranha Esse tipo de informação Mas eu não havia Sendo registrado Isso é importante Pra vocês entenderem O que eu vou falar agora Essa senhora Que falou que era Pra dar banho de arroz Em mim Em mim E que eu sarei Ela falou Eu prometi Pra São Francisco Que se ele sarar Em homenagem A essa benção O santo Eu estou pedindo Sua devota dele Ele vai chamar Francisco Como eu sarei Ela chegou na família E falou Então o nome dele É Francisco Ele falou Não Francisco Não é nome do pai É Edson Aí ele falou Não mas aí Eu vou ficar em falta Com o santo Eu prometi O menino Sarou Como é que fica Então meu nome Hoje é Edson Francisco Quer dizer Foi Francisco Foi em homenagem A cúrbico São Francisco Na fé daquela senhora Fora isso Uma série de coisas Então eu estou querendo Dizer o seguinte Na idade que nós estamos Ele com 84 Eu com 60 Vou fazer 62 já Eu falo com 20 e pouco Em setembro faço 62 A gente passa por tanta coisa A gente pensa assim Bom Está tudo certo Já aposentei Consegui a faculdade Que nada Eu imaginava que Depois que eu terminasse a faculdade Eu ia ajudar financeiramente a família Porque fiz uma faculdade Que em tese Na época Seria uma faculdade Que daria Um lastro financeiro Que nada Continue dependendo da família Então A gente tem que ter Projetos ideais Sempre, sempre renovados E o papel Dessas mensagens O papel desse canal O Consolador E outros também Que se chamam Consolador É justamente isso Dizer Vamos em frente Nós somos seres milenares Temos um passado Temos um passado Que a gente Graças a Deus Até esqueceu O Soedes Por exemplo Em outros blocos Aterios Ele comenta Que ele foi soldado Romano Quer dizer Quanta coisa Quanto compromisso Ele não fez Ele já comentou Uma vez Que eu já fui padre Uma outra encarnação E comentou Os meus deslizos Inclusive É só para falar o seguinte Que A vida continuou Estamos aqui Teve uma oportunidade Que eu estava No Centro Espírita É importante eu contar Isso Porque faz parte A gente frequentava Na época Um Centro Espírita Na cidade de Franca Nós estamos falando De Franca, São Paulo Chamado Centro Espírita Esperança e Fé Devido ao jornal Que tem na nossa cidade Também Chamado A Nova Era Ter tido A sua gráfica Na sede Desse Centro Espírita Ele também ficou conhecido Como A Nova Era De Franca Mas A Nova Era É o nome do jornal Que ficava Nas instalações Do centro Esqueci o que ele falou Esqueci Então para Vamos lá Vamos Eu quero bloco Ah não Lembrei Lembrei A gente tinha uma reunião Na terça-feira Onde Os amigos espirituais Davam apoio Para outros amigos espirituais Porém em dificuldade E eu tinha uma motinha Na época E a casa dos meus pais Que eu ainda estava com eles Fica próximo Ao centro espírita Numa ladeira Então a gente mora Numa ladeira Subia E andava Uns dez porteirões Mais ou menos Chegava no centro espírita Na época Havia um amigo Que a gente convidou Para ir No centro espírita E ele Aceito ao tabagismo Ele estava me aguardando Na esquina Da casa dos meus pais Fumando um cigarro Quando eu Virei a esquina Virei para ele E falei o seguinte Fulano Só para não falar o nome dele Fulano Vamos lá Não, não Fulano Não falei o nome dele não Olha que interessante Eu falei assim Vamos lá Aí Parei a moto Uns três, quatro casos Depois da esquina Subiu na moto A gente subiu a moto Parecia que o tempo Não passava Sabe aquele momento estranho Parece que o tempo Congela Você está vivendo Em camara lenta Parece que a moto Está com dificuldade De subir Eu até comentei com ele Enfim A gente chegou no centro espírita Ele sentou no fundo Eu sentei em uma mesa Semelhante a essa Onde havia Um grupo de pessoas Do meu lado Uma médium Que eu não conhecia E Estava assim Em determinado momento Ela fica Ligada Mentalmente Ao espírito comunicante Ela abre o olho Vira para mim E fala assim Você me chamou por quê? Eu fiquei quieto Eu vi que ela virou o rosto Para mim Porque eu estava com o olho fechado Mas eu Por que que você me chamou? Aí alguém me cutucou Olhei para ela O médium De olho aberto Olhando para mim E perguntando Por que que você me chamou? Aí eu dei uma de mané Na minha cabeça Veio alguma coisa Relativa àquela cena Que antecedeu O momento que eu virei Esquina Chamei um colega Eu falei Velho de moto Aí Ele O espírito Conversando Comigo Fala assim Você me chamou por quê? E eu não entendi Assim O que fazia Que eu não entendia Porque Na minha mente Vinha aquela cena Anterior Que eu acabei de escrever Mas para ter certeza Eu virei e falei Como assim eu te chamei? Eu estava lá na esquina Fumando cigarro Fumando junto Com o meu colega Você olhou para mim E falou Vem Olha como que a espiritualidade Utiliza Um momento Da vida de alguém O cara está ali fumando cigarro O outro vem Posta para fumar junto E Vem Representou para ele Um convite A chegar naquele lugar Ele não sabia Onde que ele estava Então ali houve Uma orientação para ele No sentido do ambiente Que ele estava Depois que você alerta A pessoa Para o momento Que ela está vivendo Ela começa a enxergar Fala Mas O que é isso? Que lugar é esse? Ela começa a ver O ambiente em volta Então O objetivo disso tudo É mostrar Para cada um de nós Essa Estreiteza Essa ligação íntima Que existe entre todos nós Aqui na Terra E no mundo espiritual Contei essa passagem Para que a gente Beleza As mensagens Que vão sendo lidas Cada um de nós Se identifica Com uma frase Com outra Com o momento Que a gente está vivendo E isso serve de entusiasmo O objetivo do canal é esse Trazer consolo O consolador Trazer consolo Trazer ideais renovados A cada instante Por quê? A cada etapa da vida Que você vence Que é aquilo Que acontecesse comigo Surgem outros desafios A gente fala Poxa, isso não tem fim Não, não tem É uma eterna Busca Pela Pela conquista De si próprio Pela melhoria Da própria situação Bem, continuamos com o bloco 34 Que Pai Agradeço Pela senhora 19,97 É porque o senhor colocou em ordem alfabética Não E será? E pro... Olha só Deixa eu ver se tem mais aqui Aí já é a última Não, aí eu vou... Essa é a última dele, né? 14 de 12, não esqueci não Não é estranho não 14 de 12,97 É, tem uma da mesma... 14 de 12,97 Deixa eu ver Não Se for a mesma Duplicada Aqui Ó Ó No momento apropriado Ah, não Não, não, não Não, é outro 14 de 12,97 É, mas é outro Aí, ó Perdoar-lhe a interferência nessa hora tão sagrada Ah, é? É, vai aqui, ó É assim pra terminar Vão parar a mim de mansinha também Pois assinaram o senhor E assim pra terminar Vão parar Tá vendo essa? Já passou Isso Quem que é? Durval Ah, certo Esse Durval é o bicho Interessante, só de uma coisa É, Durval Durval de novo Durval de novo Que ele de mansinha maria Isso é, vamos deixar essa Durval pra próxima Pra próxima Tem muitos Durval Vai ser uma sequência Vamos deixar tudo pra próxima Ó Que é Durval Que ele de mansinha maria Paizinho Apareceu É, Durval Ixi Então vamos deixar isso É, o que eu falei, ó Não, é só porque Fica tudo no mesmo bloco É, 92 Vamos dar sequência seguinte, ó Algum comentário Alguma observação É Fale e observe Primeiro Um bolinho d'água, né Pra ajudar Não Não, mas não Eu vou jogar o bolinho Não Vem Vem com o bolinho Pra Molhar a água Será que eu tô achando Preocupado agora? Não sei Eu tô vendo o pai do Adrienne Do 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 menino Não É o Avô Pai dele mesmo É aquele que Que tem uma loja aqui na esquina Tá lá É só pra saber É o pai do menino É o pai do menino Que deu a mensagem Não, não sei Uma das mensagens Não sei Tá Ele chamou Vandley Então eu tô vendo Eu não sei Lá tá Não sei Vamos deixar pra lá Vamos terminar Que Jesus nos abençoe hoje Agora E sempre Pra que possamos Sentir Reforçado Sentir o serviço Pelo tudo que nós recebemos Que vemos hoje O quanto foi Importante Aquele período Que nós Estivemos Com esse trabalho Mediúnico Não paramos Não Porque Nada para Mas esse trabalho Acredito Nossa Senhora Não poderia nunca ter ficado Assim Jogado no lixo Então é que Jesus Nos abençoe Nós queremos agradecer Um milhão É pouco Falar de vezes E esses amigos Nos mostram Ainda que talvez Alguns estão Ainda precisando Estaremos Não só A disposição Como também Iremos trabalhar Não no aperfeiçoamento Mas no esclarecimento Das mensagens E se tiver algum Reito Alguma coisa Estamos à disposição De todos Para que o façam Como dissemos Na mensagem Na entrada Pai nosso Que estás Do céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Vosso reino Seja feita a vossa vontade Na terra Como o céu Pão nosso Cada dia Nos dá hoje Perdoai Como perdoamos Nossos devedores Não nos deixe cair Em tentação E livre No ser No ao Terminamos Em nome de Jesus Muita paz Não quero falar É só um pouquinho Que está gravando É só para Deixar gravado É o seguinte Pelo que eu estou percebendo A mensagem Ela é particular Enquanto está Exposta assim Então não é interessante Que seja Divulgado Então desculpe De cortar A gravação